No domingo acontece o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu converso agora ao vivo com a repórter Nesh Castro, que tem dicas valiosas aos estudantes. Nesh, boa noite pra você. O transporte público na capital pra esse fim de semana também vai ser ampliado, né? Conta pra gente. Exatamente, Carol. Boa noite pra você, boa noite a todos. A Prefeitura de Belo Horizonte vai reforçar 102 linhas de ônibus, que são aquelas que atendem os locais de prova. E vai estender, vai ter mais ônibus entre 9h30 da manhã e meio-dia e meia, que antecede a prova, e também entre 6h da tarde e 7h30 da noite, que é o pós-prova. Os alunos podem conferir aí nos aplicativos e também no portal da BH Trans quais são esses quadros de horários. A CBTU também vai ampliar o número de trens e entre 11h da manhã e 1h da tarde o intervalo dos trens dessas viagens vai ser de 10 minutos, nos demais horários de 20 minutos. Então, pra você, aluno que vai fazer a prova do Enem no domingo, confere o local de prova, vê qual é o melhor trajeto e melhor horário. Lembrando, os portões abrem meio-dia e fecham 1h da tarde. A prova vai de 1h30 da tarde até as 6h30 da noite. Aquele lanchinho e a água são inevitáveis porque é um longo período de prova. Obrigatório o documento e também caneta esferográfica preta somente. Boa sorte pra você que vai fazer a prova. Eu volto com você, Carol. Detalhes importantíssimos. Muito obrigada, Nesho. Até daqui a pouco.